Parece que, recentemente, a casa começou a cair para alguns gurus do YouTube, da internet, gurus financeiros, né? Pessoas que... tem ironia isso, né? Pessoas que são extremamente bem-sucedidas e que ficaram ricas apenas investindo. Compra o meu curso com esse meu método exclusivo que você vai conseguir ter a mesma vida milionária que eu tenho. Geralmente, as chamadas desse pessoal é nesse tipo, né? E aquela vida de ostentação na rede, sempre aquela velha frase, se eu fui, se eu posso, você também pode. Faça o que eu faço que você vai chegar aonde eu cheguei, né? Aí um monte de pessoa que está desiludida com o próprio trabalho, que está desesperada para conseguir uma qualidade de vida melhor, né? E as chamadas desse povinho da internet que vende esses cursos, que vive dessa maneira, é sempre muito apelativa, né? Vai para o lado emocional, fala de como que as pessoas gastam tempo no trabalho convencional e elas perdem tempo com os familiares, de não poder estar com os familiares e ganham tão pouco e tem a vida tão sacrificada. Mas isso pode mudar da noite pro dia, é só você aprender a investir, não vou falar de nada aqui, mas é só você aprender a fazer isso aqui, igualzinho eu faço. Aí vai lá, mostra, mostra fazendo as operações, né? No computador, ao vivo. Nossa, olha quanto dinheiro entrou. Nossa, eu botei, comecei com 300 reais, agora eu já saí da mesa aqui com 10 mil. Olha só que maravilha, não sei o que, enfim. Aí pessoas que estão desesperadas, que estão sem uma luz no fim do túnel, que querem muito melhorar a própria vida, elas vão lá e pagam o curso e começam a investir, fazer o mesmo, perdem dinheiro. E muitas ficam até com aquela sensação, né? De que acho que eu não soube fazer, ou eu sou muito burra, não estou conseguindo, a culpa é minha. Ou então, às vezes, as pessoas mais conscientes, né? Menos ingênuas, elas percebem que elas caíram num golpe, né? Num golpe publicamente aceito e até mesmo incentivado, infelizmente. Só que a casa caindo, né, gente? Acho que a prova cabal de que essa venda de mágica que os youtubers, que os influencers promovem é uma grande charlatanice, né? É uma grande sacanagem com o público deles, com as pessoas honestas, com as pessoas que estão com dificuldades financeiras. Então, é muito egoísmo, né? É tudo pelo lucro, sem pensar no próximo, falta de empatia mesmo. E assim, a casa está caindo e vocês estão descobrindo? Que é o que eu sempre falo, cara, não confia tanto nas coisas, questiona. Com a casa caindo, está todo mundo descobrindo que o estilo de vida maravilhoso dessas pessoas não é por causa do trade, não é por causa do investimento. Na verdade, o estilo de vida maravilhoso dessas pessoas vem de pirâmide. Coisa velha, né? Esquema de pirâmide. Então, essas pessoas vivem de aplicar golpes, não só nos encalços lá que caem na pirâmide, mas também no seu público, né? Muitas vezes o público aqui do YouTube mesmo, que é onde essas pessoas acumulam milhões de seguidores. Então, elas vendem essas ilusões por curso e as pessoas caem. Só que isso é regulamentado, né? Não só o pessoal do investimento financeiro, né? Que está aí para todo mundo ver esse problema, mas de uma forma muito ampla isso se aplica aqui no YouTube, né? É um tal de venda de curso que puta que pariu. Todo mundo está vendendo o curso da porra toda. Isso é muito errado. E assim, até mesmo do lado financeiro que não ensina, eu não vou falar o nome da situação específica, mas que não ensina a investir naquelas coisas, tem um pessoal aqui no YouTube que é muito imundo também, muito sujo, porque são as famosas dicas financeiras, né? E curso de educação financeira, onde você supostamente vai mudar sua vida da água para o vinho e coloca nas pessoas a falsa ideia de que é possível que elas tenham um pouco da vida que esses youtubers têm, né? Como se, ah, nossa, eu acordei um dia com consciência financeira, educação financeira, comecei a aplicar aqui essas dicas e de repente eu tenho esse padrão maravilhoso. Olha só, faça a mesma coisa que você também vai conseguir. Isso é mentira, né, cara? Infelizmente, volta e me aparecem esses vídeos dessas pessoas. Não vou mencionar, obviamente, mas, cara, é um absurdo. Vamos abrir a consciência, vamos abrir os olhos, pelo amor de Deus, que você não vai ter um padrão de vida de youtuber economizando a porra do seu papel higiênico ou economizando dois minutos de você tomando seu banho, entende? Economizando um cafezinho, um lanchinho que você faz, você não vai. O padrão de vida desse pessoal que vem de curso de educação financeira, ele não existe porque eles são, eles aplicam essas dicas ridículas que eles ensinam a vocês e ensinam nos cursos que eles dão, não. Esse padrão de vida só existe porque eles são youtubers, entendeu? São pessoas que têm milhões de seguidores. Então, eles começaram o canal há muitos anos atrás, quando isso aqui era mato ainda, e por isso que eles ganharam o nome. A licença dessas pessoas é milionário, é muito dinheiro que eles ganham. Eles investem, obviamente, porque se você... Aí que tá... Eu acho o seguinte, se você investir, se você tem pra investir uma quantidade alta de dinheiro por mês, aí, meu amigo, tudo bem, aí sua vida vai ser diferente, ela vai mudar e daqui a um tempo você vai dobrar o seu padrão, entende? Agora, caralho, você chegar pra uma pessoa pobre que trabalha pra caralho, sabe? E você falar que ela tem que parar de usar um pouco do sabonete que ela usa? Ou que ela tem que parar de comer um lanchinho que ela come na porra do fim de semana, sabe? Pô, trabalhou pra caralho, não pode comer a porra de um lanchinho? Ou sei lá, não pode comer uma coisa que ela gosta? Não pode tomar um cafezinho, sabe? Sendo que essas pessoas que vendem esses cursos, elas sabem que isso não é real. Elas sabem que o nosso sistema econômico, político, ele trabalha pra que as pessoas não saiam da situação que elas estão. Então, eles sabem que estão vendendo ilusão e continuam vendendo, né? Como é regulamentado, diferente do esquema de pirâmide dos traders, como é regulamentado, eles vão continuar vendendo. Você que se foda, entendeu? O cabelo é você acordar pra vida e dizer, porra, eu não vou fazer isso aqui porque eu vou tomar no cu. Eu vou investir esse dinheiro nesse curso que eu não tenho, vou fazer o que esse babaca tá mandando. Eu vou tirar umas coisas boas da minha vida pra colher um fruto que não vai vir, né? Não vai valer a pena. Isso é muita sacanagem, sabe? É de uma canalice sem tamanho. Mãe, pare de acreditar nessas pessoas, gente. Tem muita gente aqui no YouTube que vale a pena, sabe? O YouTube é uma mãe no sentido de ensinar muita coisa pra gente. A gente acha de tudo aqui. Mas tem curso, tem coisa que é absurdo demais. E é engraçado que isso tá aplicável a tudo, né? A gente já falou de campo financeiro, mas vamos passar aqui pra nossa conversa. Na espiritualidade isso existe demais, né? Os famosos cursos de Umbanda, cursos de Canomblé. A verdade que eu tenho pra falar pra vocês é muito simples. Não existe nada de efetivamente útil e genuíno e poderoso que você vá aprender num curso de Umbanda de Canomblé. Tudo que tem axé de verdade, o poder de verdade, você vai receber do seu pai, da sua mãe, da pessoa que tá te criando na religião. Caso da Umbanda, você vai receber diretamente. Mas olha só, o que tá tudo deturpado nesse sentido aqui é que a pessoa faz um curso, porque com a premissa de que ela vai sair sabendo alguma coisa que pode ser utilizada de uma forma a resolver e ajudar ela em várias questões, né? Ou até mesmo a dar um conhecimento da religião efetivo. E ela sai sem saber porra nenhuma, sai sabendo, vendo, fazendo nada. Por quê? Porque vocês têm que entender que tem coisas que não são pra todos. Existe um nível de conhecimento e de entendimento das coisas que eles vêm pra pessoa específica. Porque ela já veio pra saber aquilo. Ela já veio pra utilizar aquilo. Então, a pessoa que tá dando o curso, ela sabe disso. Ela sabe disso com certeza. Ela tá vendendo o curso porque ela tá se aproveitando da sua ingenuidade ou até mesmo da sua vaidade de querer saber dar um passo maior do que o que você tem pra fazer. Né? Só que você vai quebrar o seu carro. Você vai gastando dinheiro ou a troca de nada. Por quê? Tudo a respeito dessas duas religiões você aprende na prática, gente. Somente na prática. Você só consegue aprender a fazer as coisas na prática. Como as coisas funcionam na prática. E isso são pras pessoas que estão inseridas ali. Entende? Vender curso dessas religiões é uma coisa muito errada. De verdade. Curso de oráculo, eu não tenho nada contra o curso das cartas, do tarô, do que quer que seja. Eu não tenho nada contra. Só que eu não vou vender o curso pra dar às pessoas a ilusão, como muita gente aí no YouTube mesmo faz, pra dar às pessoas a ilusão de que elas vão conseguir ter o padrão de vida que eu tenho. Ou que elas vão conseguir ter o entendimento do jogo que eu tenho. Porque isso não depende de ensinamento, entendeu? Uma coisa que você tem que entender é que dentro das religiões, eu acho que até dependendo, até um pouquinho fora, tá? Disso. As pessoas que estão no topo daquilo ali que elas estão fazendo, elas não aprenderam através de curso. O que levou essas pessoas ao topo, ao auge? Não foi outra pessoa ensinando alguma coisa? Entende? Não foi um manual escrito por outra pessoa. É ela mesma que conseguiu trilhar aquele caminho e subir. Então, você olha pro pessoal que é pioneiro na situação aqui, você vai ver que eles não tinham curso, entendeu? Se eles não tinham curso, como é que eles não tinham te ensinando? Ah, fulano do canal tal que mexe com dinheiro, tá milionária. É, mas ela fez curso. Entendeu? Ela não fez o curso. Ela chegou lá por outras coisas. E não foi por causa de curso. Foi por causa da hora que eu tô falando que, muito provavelmente, o que deu mais de 50% do impulso pra ela ficar rica foi o YouTube. Hoje tá uma merda pra você ganhar dinheiro aqui, mas há quatro anos atrás, há muitos anos atrás, não era. Então, se elas são pioneiras, se essas pessoas são pioneiras, elas têm muito dinheiro em cima disso. Mas foi a vontade delas, o esforço delas de fazer tudo aqui, que levou elas nesse ponto. Quando a gente coloca isso na questão da espiritualidade, isso é muito pior. Isso é muito mais enfático. Porque é o outro lado que escolhe as pessoas, entendeu? Até mesmo na questão dos oráculos, é o que eu tô falando. Eu seria desonesta, igual eu vejo muita gente aqui no YouTube dizendo, Ah, tem esse padrão de vida maravilhoso que eu tenho, não sei o quê. Pague meu curso e você vai conseguir fazer não sei quantos jogos, e você vai conseguir ganhar não sei quantos dias. Você não vai. E aí, a grande verdade é que não é assim que a vida funciona. Dentro de todos os nichos de profissões, existem profissionais que, no sentido financeiro, eles estão muito bem desenvolvidos, eles ascenderam muito rápido e construíram aquele caminho financeiro bom. E existem pessoas que estão na merda. E existem pessoas que estão no meio, né? Existe uma média de situação financeira em cada profissão. Pô, a questão do oráculo não é diferente. Sendo que, na minha situação, existem muitos outros fatores. Tem a questão do caminho de vida, né? E o modo de você ver isso. Tem a numerologia que pode te ajudar a verificar isso. Então, se o seu caminho de vida tem uma ligação estreita com a espiritualidade, o seu resultado, no sentido do jogo, pode ser diferente, pode ser outro. Tem o meio que você vive, a apresentação pessoal que você tem, o meio no qual você está inserido. Isso inclui o meio religioso. Então, é o tipo de pessoa para a qual você quer trabalhar. E é por isso, por todas essas variantes e muitas outras, que não tem como você... Ah, vou fazer um curso, ganho tanto quanto eu ganho. Entendeu? E, cara, eu não conseguiria dormir, botar a cabeça no travesse de dormir numa situação dessa. Sabendo que tem um monte de gente ali que, poxa, vendeu o que não tinha até para pagar um curso. Ou deixou de comer, de comprar alguma coisa para poder pagar um curso para ver se melhorava de vida. baseado numa mentira que eu contei, entendeu? Eu acho isso muito errado, cara. Eu acho muito triste. Porque é você brincar com a vida das pessoas. É mais na situação de crise que nós estamos hoje. Então, num meio espiritualista, religioso e tudo mais. Nosso meio aqui, né? Que vai mais para essa linha de espiritualidade, esoterismo e tudo mais. Se você quer fazer curso, investe num curso de astrologia. Num curso de numerologia. Que são coisas que elas dependem única e exclusivamente de estudo. Única e exclusivamente de estudo. Agora, coisas que têm muito a ver com espiritualidade. Eu incluo oráculo nisso. Porque o oráculo é um meio onde você tem que estudar também. Só que ele também depende da mediunidade que a pessoa tem em si. Ela tem da evidência que a pessoa tem. A quantidade dessa evidência. O que a pessoa faz. Ou onde a pessoa está inserida religiosamente. Pode interferir nessa evidência. Tem a ver com a questão da sensibilidade que a pessoa tem. Então, às vezes a pessoa não é médium, não é vidente. Mas ela tem uma intuição do caralho. Então, aquilo pode ter um diferencial. Então, assim. Até mesmo o sexo da pessoa interfere. Então, como é que você vai falar. Sabe? Como é que você vai fazer um curso. Para ensinar alguém a ser um oraculista bem sucedido. Se é um margem variante. Que não depende somente do aprendizado técnico. Eu acho que de uma forma geral. A gente tem que prestar muita atenção com a ilusão. Na ilusão que as pessoas vendem na internet. A maioria do pessoal que está aqui no YouTube. Gente. Elas enriqueceram por causa do YouTube. Entendeu? Então. Vamos verificar aí. Onde é que você gasta seu dinheiro. Cuidado com falsas. Com ilusões. Com falsas ideias. De que é só você fazer um método X. Que você vai enriquecer. Ou que você vai conseguir dobrar o valor que você tem no banco. Ou que você vai conseguir ganhar muito dinheiro. Porque essas coisas são golpes, gente. Eu sou muito a forma de buscar conhecimento. Não só o acadêmico convencional, não. Mas buscar o conhecimento de si mesmo. Ou até mesmo ouvir pessoas. Que possam te levar a ter uma introspecção psicológica. Ou até mesmo filosófica. Que vai fazer você aplicar aquelas coisas na sua vida. E causar uma mudança. Entendeu? Eu sou muito a favor disso. Até porque eu mesma faço isso. Agora. Eu acho que se existem cursos assim. Mesmo que existam. Você tem que pesar muito. Se vale a pena. Você tem que olhar muito a vida da pessoa também. Né? Agora. Eu nunca desrespeito a dinheiro. Pelo amor de Deus. Cara. Para de ficar acreditando. Promessa milagrosa. Essas pessoas que estão aqui no YouTube. Elas enriqueceram totalmente no YouTube. Depois elas pegaram o dinheiro que elas ganharam. Elas têm inteligência financeira? Tem. Elas pegaram esse dinheiro. Aplicaram em outras coisas. Investiram em outras coisas. Mais uma coisa. É você pegar cinco mil. Dois mil. Dez mil. E ficar botando de investimento a cada dois meses. A cada um mês. Entendeu? Agora. Se você é um pobre. Assalariado. Você trabalha nove horas por dia. E você pode separar cem reais. Duzentos reais. Acho que nem quinhentos reais. Vai fazer uma mudança na sua vida. Como você está achando que vai. Como essas pessoas vendem. Né? Se você quiser achar. Que você parar de limpar o cu adequadamente. Ou de tomar seu cafezinho. Ou seu sorvetinho. Vai fazer você ficar rico. Se você quer acreditar nisso. Tem que ser muito jegue. Né? Agora. Ela pode vender. Se você quer comprar. E o problema é seu. Acho que nem a justiça pode se meter. Se você quiser acreditar nessa merda. Mas cara. Não acredite. Não acredite. Aqui no YouTube o pessoal grande. Enriquece com o YouTube. Fim. Sem mais. Tá? Depois que fizeram o nome. Além da educação financeira que eles realmente têm. É... Com certeza foram as publicidades. Né? Todo o dinheiro que eles ganharam. É... Com o próprio nome. Mas definitivamente não foi deixando de limpar o rabo direito. Não foi economizando uma, duas... Um, dois minutos no banho. Né? Não foi... Não foi fazendo esse tipo de coisa não, gente. Não foi acordando cinco horas da manhã. Quatro horas da manhã. Isso aí não significa nada. Porque se acordar esse horário fosse indicativo de que você vai se tornar rico. Que a sua vida financeira vai mudar drasticamente. Os padeiros eram todos ricos. Você não acha? Né? Se o esforço braçal significasse alguma coisa. No nosso sistema maldito, capitalista, as pessoas que trabalham na roça, no cultivo, né? Na agricultura também. Essas pessoas seriam também muito ricas. Né? As pessoas que são operárias de fábrica também seriam muito ricas. E na verdade, esse mundo que a gente está, infelizmente está sendo dos espertos. Eu realmente acredito que o esforço, ele possa melhorar a nossa vida em diversos aspectos dessa vida. No emocional, o esforço para você melhorar o seu emocional, para você melhorar o seu psicológico, super vale a pena. O conhecimento para isso vale muito a pena. Para a área financeira também. O esforço de trabalho, trabalhar muito, também compensa. Não estou dizendo que é para você virar um vagabundo. Estou dizendo que é para você parar de ficar acreditando em ilusão que a internet vende. Porque a impressão que eu tenho, eu falo isso com tristeza, porque eu trabalho com isso, né? Eu estou aqui no YouTube também. Eu estou no Instagram também. Então, a impressão que eu tenho é que isso aqui virou uma máquina de ilusão. Somente isso. E eu acho que a gente tem que dar valor a quem não alimenta essa máquina. A quem não faz parte dessa engrenagem, né? Por hoje, só um beijo grande. Até.